Música Sinto pra escuro e ninguém cheguei Mas quando chega a noite e você pode chorar A luz do tempo desesperados A casa e o porto pra quem precisa cheirar Eu tô na lanterna, com os afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Música Oi, Joana, minha vida é curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Mas já não importa, basta poder fazer parte Porque eu sou a gola, vai sempre assim me virar Tô na lanterna, com os afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Música Coisa linda Obrigada 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 Obrigada